Novos Horizontes, um projeto coletivo familiar solidário, a Consol, abrindo a campanha Semana da Pátria Educadora. São presentes aqui os monitores da biblioteca, que é Tauã, Tainani e Shai. Tauã, qual a função do monitor aqui na biblioteca? A função do monitor aqui na biblioteca é anotar os livros, quando alguém quiser pegar, deixar tudo anotado, registrado, sempre, né? E quando alguém for pegar mais um livro, só que não tiver devolvido, não vai poder pegar. Porque enquanto não devolver um, não vai pegar outro. E agora mais pra frente, né? Morra bem disso, aí tem um cafezinho com buracos. Tem a mão na parada, é dita aí não. Deixe um livro no lugar seguro, para que outra pessoa o encontre, e deixe o recado, leia e repasse. Agora chamei. Ou faça um comentário no Facebook de um vídeo que você gostou. Leia um livro em dois ou nesta semana. Doe um livro pra qualquer outra biblioteca. Visite a nossa biblioteca no bairro do Novo Horizonte. E você visitando a nossa biblioteca, se for doar algum livro, nós aceitamos um livro infantil colorido. Muito obrigado, gente.